Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Serra Talhada, Pernambuco, a visita da presidenta Dilma Rousseff ao primeiro trecho da Adutora do Pageu. A obra está dividida em duas etapas, a Adutora do Pageu é uma obra voltada para o abastecimento humano e, após sua conclusão, 400 mil pessoas serão beneficiadas. A presidenta Dilma Rousseff chegou há pouco à Serra Talhada. Na cerimônia, que começa logo mais, ela também vai entregar retroescavadeiras e ônibus escolares a municípios de Pernambuco. Ao todo, serão 22 retroescavadeiras. E também vai ser assinada ordem de serviço para a construção da barragem Engazeira, nos municípios de Engazeira e Tuparetama. A presidenta Dilma Rousseff, neste momento, cumprimenta autoridades e posa para a foto da cerimônia. A primeira etapa da Adutora do Pageu fica entre os municípios pernambucanos de floresta e afogados da Engazeira. Já a segunda etapa abrange o sertão pernambucano e segue para a Paraíba. Esse sistema adutor terá cerca de 600 quilômetros e vai contemplar 32 localidades. Entre elas, 20 municípios de Pernambuco e também municípios da Paraíba. A presidenta Dilma Rousseff, neste momento, cumprimenta autoridades. Logo mais, também serão entregues 22 retroescavadeiras a municípios de Pernambuco. A presidenta está acompanhada de vários ministros, entre eles o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, entre outras autoridades, que logo mais vão acompanhar a cerimônia de inauguração do primeiro trecho do sistema adutor do PAGEU. O primeiro trecho do sistema adutor pertence à primeira etapa da obra, que será inaugurada hoje e recebeu um investimento de R$ 187 milhões. Esse primeiro trecho tem 118 quilômetros de extensão, já está em funcionamento, já está beneficiando 90 mil pessoas do sertão pernambucano. Esse primeiro trecho, lembrando então que vai do município de Floresta a Afogados da Engazeira, no sertão pernambucano. A presidenta Adima Rousseff cumprimenta autoridades, muitas pessoas aguardam o início da cerimônia de inauguração do primeiro trecho do sistema adutor do PAGEU, que é uma obra voltada para o abastecimento humano. Por meio dessa obra, a água do Rio São Francisco vai ser levada então à população que todos os anos sofre com a seca no sertão pernambucano. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas iniciou em janeiro deste ano os testes de bombeamento do sistema adutor do PAGEU, que leva então a água do Rio São Francisco, ela é captada na barragem Itaparica, no município de Floresta, para o abastecimento hídrico em Serra Talhada, Pernambuco. Está situada então a uma distância de cerca de 109 quilômetros. A segunda etapa do sistema adutor do PAGEU, que está pronta para ser licitada, vai atender mais, vai atender outros municípios, inclusive municípios do estado da Paraíba. Essas são imagens da população que aguarda o início da cerimônia de inauguração do primeiro trecho da doutora do PAGEU. A presidenta Dilma Rousseff agora continua a cumprimentar autoridades. Ao fundo estão os ônibus escolares que serão entregues aos 22 municípios pernambucanos. Além dos ônibus, também serão entregues retroescavadeiras a outros 22 municípios de Pernambuco. O empreendimento da doutora do PAGEU conta com um investimento de 500 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento. Faz parte de um conjunto de ações do governo federal para garantir maior oferta de água aos sertanejos. A presidenta Dilma Rousseff chegou a pouco ao município de Serra Talhada, no sertão pernambucano, onde vai fazer a inauguração do primeiro trecho do sistema adutor do PAGEU. Esse sistema tem até agora 118 quilômetros de extensão, já está em funcionamento e beneficia aproximadamente 90 mil pessoas. A obra leva a água do Rio São Francisco, ela é captada no Rio São Francisco, no município de Floresta, e já está chegando ao município de Afogados da Engazeira. E tem ainda um ramal que leva a água ao município de Serra Talhada. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada também de vários prefeitos. São prefeitos que, na cerimônia desta segunda-feira, vão receber as retroescavadeiras, também os ônibus escolares do Programa Caminho da Escola. Você acompanhou ao vivo a visita da presidenta Dilma Rousseff à Serra Talhada, da Pernambuco, onde logo mais começa uma cerimônia de inauguração do primeiro trecho da adutora do PAGEU. Nessa cerimônia, ela também vai entregar ônibus escolares e retroescavadeiras a municípios de Pernambuco. E logo mais a gente volta, então, com a transmissão ao vivo dessa cerimônia. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Jornal da Pernambuco, Jornal da Pernambuco.